Vem ao Sotão Encantado Oi, Pepe Oi Como está você, amigo? Hum, não estou muito bem, não Na semana passada, o Sabidinho e eu estávamos gripados Bem, agora o Pepe pegou Tudo bem, tio Gil Porque eu me lembro do que a doutora disse quando me visitou ontem Aham Hum, sabe, tio Gil O Pepe deve descansar bastante por alguns dias Parece que ele pegou esta gripe que anda por aí Mas desde que a febre não suba muito, ele vai ficar bem Febre? Gripe? Oh, não! Não é uma gripe muito forte E a febre é o seu corpo lutando contra a gripe para você A febre esquenta o seu corpo e ajuda a queimar todos esses germes da gripe Oh! Mas tio Gil, o que fazemos para não ficar doente? Bem, Pepe, há muitas razões porque ficamos doentes E mesmo que nem sempre possamos evitar as doenças Há algumas coisas que podemos fazer Ah, escuta esta canção sobre dicas de saúde Se o frio está vindo, um casaco vou vestindo ou pego resfriado Se o dia está chuvoso, sei que não vou ser teimoso E uso um capa e guarda-chuva Regras de saúde são Pra meu bem e orientação Sou saudável e feliz Como frutas e legumes Tomar água é meu costume Vivo com saúde Minha boca sempre curto Minha boca sempre curto Minha boca sempre curto Estão sempre a lavar Regras de saúde são Pra meu bem e orientação Sou saudável e feliz Se essas regras eu quebrar Vou acabar me dando mal Pois ao invés de me divertir Fico de cama no final Se vou dormir na hora certa Eu acordo bem alerta Pois sei que descansei E quando me exercitar Ao ar livre e respirar feliz Saudável eu vou ser Regras de saúde são Pra meu bem e orientação Sou saudável e feliz Regras de saúde são Pra meu bem e orientação Sou saudável e feliz Sou saudável e feliz Oi, olá pessoal! Oi, sabidinho! Aqui está uma vitamina saudável Que fiz pra você, Pepe! Puxa, quanta gentileza! Tenho bons amigos que cuidam de mim Eu lhe trouxe um cartão, Pepe! E lindas flores que colhi Pra ajudar a alegrá-lo Oh, muito obrigado! Entrem! Ô, Pepe! Talvez seja melhor o Totó e a Bela Ficarem lá fora Para não pegarem gripe também É mesmo, boa ideia Que flores perfumadas, Bela! Ih, deixe-me ver o que diz O seu cartão, Totó! Pepe, amigo do peito Está doente e gripado Mas se descansar no seu leito Logo estará curado Espero que fique bom logo Seu bom amigo, Totó! Oh, obrigado! Obrigado mesmo! Estou realmente me animando! Hum! Esta vitamina está deliciosa! Bem, como meu querido tio Doutor Cordélio Coelho Um grande médico Sempre dizia Comida nutritiva Também pode ser uma delícia Nutritiva! Palavra é difícil! O que quer dizer, Sabidinho? Comida nutritiva São aqueles alimentos saudáveis Para o seu corpo E que lhe ajudam a crescer Isso mesmo! E comer o tipo certo de alimento É muito importante Quer conhecer alguns personagens Muito interessantes? Queremos! Muito bem! Lá vamos nós! Alô, 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 alô Alô pra você Viemos aqui cantar Sobre alimentos que saúde Te vão lhe dar Primeiramente vamos nos apresentar Você vai ter que escutar Para saber tudo o que você Deverá comer Pra saudável crescer Eu sou proteína Eu faço forte O menino e a menina A minha força A doença elimina Eu sou proteína E ajudo a você Você me encontra em carne Ovos e peixe Frango, leite, iogurte e queijo Arroz e nozes Feijão e grãos E em lentilha e ervilha Eu sou um prazer Você crescer Sou carboidrato Eu lhe dou energia Pra pensar e brincar Eu lhe dou forças Para trabalhar E agora ajudar você Pra mim é um prazer Eu estou no pão Arroz, batatas e cereais Frutas e verduras Nozes, macarrão Açúcar, mel E melado com fartura Meu nome é Vitamina E eu sou sua amiga Ação mineral Contra as doenças Vamos proteger E pra nós é um prazer Conhecer você E estamos nós Baranjos, limões Mamões, abacaxi Goiados e tangerinas Peixe, fígado Tomate, cenoura Espirato e verdurinhas É um prazer Conhecer você Dizemos mais uma vez Nós só queremos Ajudar vocês A serem fortes E saudáveis E vocês vão crescer Se quiserem comer Suas verduras E o feijão E a tangerina Não largue mão E coma o peixe E nada deixe Não deixe o arroz Para depois Sua saúde Será bem mais completa Se melhorar sua dieta Puxa, tio Gil Que apresentação Mais profissional Bem, temos que ir Andando agora Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado pelas flores E pelo cartão E voltem sempre Tio Gil Me sinto meio cansado Talvez eu devesse Descansar um pouco Para ficar logo curado Boa ideia, Pepe Aqui tem água Se você tiver sede E lenços de papel Para você, Pepe Muito obrigado Preciso fazer Alguns trabalhos No sótão Volto depois Para te ver E eu posso ajudá-lo No sótão, tio Gil Obrigado, Sabidinho Descanse bem, Pepe Tá bom Não é fácil pegar no sono Aposto que o tio Gil E o Sabidinho Estão se divertindo A besta no sótão Devem estar usando O armário das fantasias Hum, o que eu posso fazer Para chamar a atenção Do tio Gil Ah, tem uma ideia? Vamos ver como está o Pepe Vem essa medinha, vem! Pepe, você está bem? Oh, eu estava com uma dor, uma dor bem forte, mas já passou agora. Dor aonde, Pepe? Em algum lugar no meu corpo, não me lembro direito, talvez no meu braço. Vamos brincar? Pepe, você estava com dor mesmo? Hum, acho que era uma dor. Eu achei... é, é uma dor. Podemos usar o armário das fantasias? Pepe, é muito importante você descansar. Tente dormir e eu volto mais tarde para te ver. Está bem, tio Gil. Tio Gil, vem aqui depressa! Ah, eu sou de você agora mesmo! Pepe, venha! Preciso de você! Pepe, tudo bem com você? O que houve? Ah, eu estava tendo um pesadelo, eu acho. É mesmo? Com quem você sonhou? Ah, deixa ver. Não me lembro muito bem. Você e o Sabidinho estavam se divertindo lá no sótão? Só estamos consertando algumas coisas. Pepe, você teve mesmo um pesadelo? Bem, talvez eu tenha achado que ia ter um. Está bem, Pepe. Estou contente que não teve um pesadelo, mas... Não precisava realmente me chamar. Agora, tente dormir um pouco. Venha, Sabidinho. Voltemos ao trabalho. Que tédio! Hum, se eu disser uma palavra difícil, talvez o Sabidinho venha. Deixa eu pensar. Ah, já sei! Consideração! Puxa, não deu certo. Já sei por quê. Ele já ensinou essa palavra. Hum, não consigo pensar numa diferente. Hum, hum, hum. Oh, já sei! Tio Gil, estou com tanta fome! Estou com fome! Estou com tanta fome! Sabidinho, você pode esperar aqui desta vez. Oh, não! Estou com tanta fome! Qual o problema, Pepe? Oi, Tio Gil. Qual o problema, Pepe? Oh, Tio Gil, estou com tanta fome e com sede! Mas, Pepe, ainda tem metade da sua vitamina para tomar. E aqui está a sua água. Ah, bem. Agora que você está aqui, podemos brincar? Pepe, você sabia que pode ser até meio perigoso ficar chamando ajuda quando você não precisa de ajuda? Perigoso? Como assim? Hum, sabe... As pessoas podem parar de acreditar em você e... Quando você realmente precisar de ajuda e gritar... Ajude-me! Ajude-me! As pessoas dirão... Ah, é o Pepe de novo! Sempre pedindo ajuda sem precisar. Não temos que ir ajudá-lo. E assim ninguém te ajuda quando você realmente estiver precisando. Puxa vida! Você quer ser como o menino que gritou lobo, lobo? Não, não. De jeito nenhum. Lobo, lobo? O que é isso? Essa canção vai ajudar a explicar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sinto muito, Tio Gil Me sinto mal por não ter sido honesto com você Da próxima vez só pedirei ajuda se realmente precisar Muito bem, Pepe Se realmente precisar de ajuda Me chame e eu virei Obrigado, Tio Gil Bem, é melhor tirar minha soneca agora porque quero ficar curado Está bem, Pepe Estou lá no sótão Descanse bem Oh! Oi, Tio Gil Tirei uma ótima soneca Eu me sinto bem melhor Oh, fantástico, Pepe E está parecendo melhor também Sabe, como o Tio Gil tem estado tão ocupado ajudando o cuidado do Pepe Acho que vou fazer-lhe uma surpresa fazendo um jantar bem gostoso para todos nós E será um jantar e será um jantar gostoso e nutritivo Fico feliz por você estar melhor, Pepe Sentimos muita sua falta nesses últimos dias Ei! Isso quer dizer que eu posso brincar lá fora? Ainda não, Pepe Você ainda tem que se cuidar Mas podemos fazer um projeto de arte juntos Ei, tenho uma ótima ideia Como o Totó e a Bela me visitaram Gostaria de fazer um cartão para eles Oh, boa ideia, Pepe Podemos fazer o cartão lá em cima no sótão? Bem, como você já não tem febre há dois dias Acho que tudo bem Desde que não fique muito cansado Coloque esse colete para ficar bem quentinho Toma É tão amável alegrar alguém com um cartão em palavras gentis e apreço Para fazer um cartão Primeiro você pega o papel do cartão E dobra com cuidado pela metade Assim Vem? Hum, hum, hum Vejamos Uma pitada disso Um pouco daquilo Hum, hum, hum Muito bem E depois pode fazer um desenho legal desse lado Na frente Pode ser nesta posição Ou nesta Que tal um lindo sol nascente neste aqui? Legal! Começamos com uma curva E mais uma São duas montanhas Acrescentamos meio círculo E alguns raios Para fazer o sol Agora Acrescentamos umas nuvens Uma aqui E outra bem aqui E olha o sol nascendo Hum, hum Que cheirinho gostoso Agora vou pôr a mesa E depois pode escrever uma linda mensagem Isso Assim está pronto Prontinho Hum, senhora Minha parte favorita Prontinho Ó, seu cartão ficou tão legal, Pepe Obrigado Ei, tio Gil e Pepe Eu estou com um pouco de fome E vocês? É mesmo? Preciso preparar o jantar? Podemos ir lá para baixo E o Pepe pode sentar Enquanto eu lhe dou uma mãozinha Obrigado, sabidinho Vamos! Surpresa! Puxa! Que surpresa! Parece delicioso! Obrigado, sabidinho Obrigado, sabidinho Estava tão gostoso Sim, senhor Estou tão agradecido Por tudo que tenho de bom Pepe Você está tão feliz e animado É o que a canção do grupo Gera Sapo diz Que a gente deveria ser Sempre positivo Meu pai tinha um carrinho Que andava direitinho E antes pertenceu ao meu avô É sim Durante uma viagem Lá pro meio do caminho De repente O carro enliçou Então fomos procurar Alguém pra nos auxiliar E meu pai achou Um velho amigo seu Puxa, quanto tempo Que eu não te vejo Ele consertou o carro E conhecê-lo foi legal E tudo enfim Deu certo no final Eu gosto de ser positivo Tento ser positivo Situações têm sempre Um lado positivo Gosto de ser positivo E se algo dá errado Não fico magoado E olho positivo Se algo não vai bem Não desespere Tudo vai se acertar Deu um tempo Espere Em violino Mike é tua Vai nessa banjo Talvez você esteja chateado Com certeza Pois seu amigo Não pode brincar Mas lembre-se que ele ainda é amigo seu E outra hora E outra hora vocês vão se encontrar Você ficou de cama Com uma gripe tamanha E não há muito que você possa fazer Mas agora tem tempo Para escrever Pro amigo que nunca esquece de você Gosto de ser positivo Tento ser positivo Situações têm sempre Um lado positivo Gosto de ser positivo E se algo dá errado Não fico magoado E olho positivo Cara fechada Não está com nada Mostra o seu sorriso Seja positivo Vamos nessa Eu gosto de ser positivo Tento ser positivo Situações têm sempre Um lado positivo Gosto de ser positivo E se algo dá errado Não fico magoado E olho positivo Não fico magoado E olho positivo Volta em breve Mantenham-se saudáveis Tchau Tchau Tchau